Pesado? Nosso bonde tá bonito. Vê se vocês conseguem ver no retrovisor ali, ó. Ó, galera ali atrás, o americano de Araque puxando a frente. E aí isso remete pra uma discussão, cara, que nós tivemos aqui no canal num vídeo de outro tempo atrás, de muito tempo, quando eu andava na Viúva Negra ainda, que é o seguinte. Viagem, é em grupo ou é sozinho? E lá atrás eu falei que viagem é sozinho, cara. Só que hoje, pela primeira vez, estamos fazendo uma viagem em grupo muito legal. Não estamos em muita moto também, estamos com cinco motos, mas já é o suficiente pra embananar o processo se alguém não consegue acompanhar o grupo, né? Aí fizemos velocidade cruzeiro aqui de 110 por hora e estamos tocando a ficha. Tocando a ficha, os caras estão acompanhando. E o lance da viagem em grupo, cara, é você sempre tentar o mais, né? Sempre que possível manter o grupo unido. Mas já sabendo que não tem muita possibilidade, né? Porque várias coisas acontecem, principalmente o trânsito, né? Aí, ó. Radarzinho de 50. 51, não dá nada. 51 tá dentro do limite de velocidade, né? Não muda muito. E aí é o seguinte, cara. O que é mais legal? É em grupo ou é sozinho? Cara, eu acho que tem a hora pros dois, né? Tem hora que andar de moto sozinho é mais legal. Tem hora que andar de moto de grupo é bem mais legal, né? Porque você tem com quem conversar nas paradas. Compensação, as paradas ficam ficando mais longas. Mas pelo menos você tá aproveitando a viagem em tempo real, né? Você tá ali... Não que sozinho você não esteja, né? Mas no meu caso, por exemplo, como eu viajo muito sozinho, eu acabo tendo vocês como companhia, né? Mas hoje não. Hoje eu tô tendo uma galera no motoclube, como com os irmãos do clube, como companhia, né, cara? Isso é importante. E tá se deslanchando uma viagem muito gostosa, assim. A galera tá acompanhando, todo mundo no mesmo ritmo. Todo mundo ultrapassa junto. Quando não dá, te dá uma segurada, espera os que ficaram pra trás, que ficaram na retaguarda. Principalmente quem tá fechando o bonde. E, bom, espero que vocês também possam fazer a viagem de vocês aí da forma que vocês quiserem. Ou em grupo, ou sozinho. E vamos curtir na paisagem aí, cara. Vamos curtir porque tá legal pra caramba, hein? O clima ajudou, a gente tava esperando um dia de chuva. Esse dia de chuva não aconteceu. Acabou acontecendo um dia de extremo sol. Não solta, meio normaço, sim, mas não tem previsão nenhuma de chuva pra hoje. Talvez chuva na volta, né? Vamos ver. Mas na volta, é missão cumprida, é só voltar pra casa. Se chover, faz parte do processo. Afinal de contas, quem tá na estrada de moto, está sujeito a viver todos os intemperismos e todas as felicidades que a estrada oferece pra gente. Show de bola? Vamos que vamos. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.